A CIDADE NO BRASIL Não, mas não tá certo. Já tem mais de três meses que ninguém tem paz nesse prédio. Eu preciso de dinheiro, Lian. Vamos voltar, vamos voltar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Deixa eu pegar pelo menos documentos. Eu acho Jesus do caralho, padre. Mas a igreja, será que Cristo concordaria com ela? Eu acho que o Cabral não tinha que ter descoberto o Brasil. O Brasil é um país que nasceu pra ser coberto. Calma a boca, seu bosta. Fica quieto aí. Isso é um sequestro político. Que a cultura escravize o povo brasileiro. Americano de merda. Tu tá de merda? Americano ou não? Eu sou francês. Porra de me matar. É a única coisa que eu tenho. É o meu Deus do tempo. É o meu Deus do tempo. Eu tô tirando. Todos os albergues da cidade estão sonhos. Esse copo vai ser levado por um abrigo provisório em Barueri. As placas tectônicas estão batendo uma na outra. A merda do planeta tá dançando. O eixo da terra está verticalizando. Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham pra você Você já teve muitas mulheres? Você conseguiu ser fiel? Não, ser fiel é pecado Não, ser fiel é pecado